Música Meu santo, minha santa, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Deixe o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Você está no santo do dia e como é bom você ver o vídeo completo, porque ele alimenta a sua fé. Você conhece mais sobre a Santa Igreja. Ele te dá mais respaldo para você ter uma vida de oração e, presta atenção, passar por todas as dificuldades. Hoje é dia de São Josafá. Já escreve aí nos comentários. São Josafá, rogai por nós. Fique até o final do vídeo para nós, além de ouvirmos a história dele, nós orarmos um pouco também com este grande homem de Deus. Tudo na vida de João Koussevíks aconteceu cedo e rápido. Nascido de família cristã ortodoxa da Ucrânia, em 1580, estudou filosofia e teologia. Aos 20 anos, tornou-se monge na Ordem de São Basílio, recebendo o nome de Josafá. Em pouco tempo, era nomeado superior do convento e, logo depois, arquimandrita de Polotsky, com apenas 37 anos. Assumiu, embora a contragosto, o arcebispado também de Polotsky. Dizem os escritos antigos que a brilhante carreira era plenamente justificada pelos seus dotes intelectuais e, principalmente, pelo exemplo de suas virtudes. Obediência total à disciplina monástica e à prática da caridade. Exemplo disso foi quando, certa vez, sem ter como ajudar uma viúva que passava necessidades, penhorou o palio de bispo para conseguir o dinheiro e socorrê-la. Pensa. Vivia-se a época do cisma, provocado pelas igrejas do Oriente, e Josafá foi um dos grandes batalhadores pela união delas, como rouba, tendo obtido vitória em muitas das frentes de batalha. Josafá defendia com coragem a autoridade do Papa e o fim do cisma, com a consequente união das igrejas. Pregava e fazia a questão de seguir ensinamentos de Nosso Senhor numa só igreja, sob a autoridade de um único pastor. Sua luta, incansável, reconquistou muitos hereges e ele é considerado... Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Ele é considerado o responsável pelo retorno dos rutenos ao seio da igreja. Embora outras igrejas do Oriente não o tenham seguido, foi uma vitória histórica e muito importante. Atuando dessa forma e tendo as origens que tinha, é evidente que sofreria represálias. Foi vítimas de calúnias, difamações, acusações absurdas e uma oposição ameaçadora por parte dos que apoiavam o cisma. Em uma pregação, chegou a prever que seu filho estava próximo e seria na mão dos inimigos. Até mesmo avisou as ovelhas do seu rebanho. Como dizia de que isso aconteceria. Mas não temia por sua vida e jamais deixou de lutar. Pensa, ele sabia que ia morrer e ele anunciou isso para os seus filhos, para o seu rebanho. Em uma das visitas às paróquias, sob sua administração, infelizmente ou felizmente, não sei, a sua moradia foi cercada e atacada. Muitas pessoas da comitiva foram massacradas. O arcebispo Josafá então apresentou-se aos inimigos perguntando por que matavam seus familiares se o alvo era ele próprio. Impiedosamente, a multidão maltratou, torturou, matou e jogou seu corpo em um rio. Tudo ocorreu no dia 12 de novembro de 1623 na cidade de Vitebysk, na Bielorrússia. Seu corpo, depois, foi recuperado e venerado pelos fiéis. Mais tarde, os próprios responsáveis pelo assassinato do arcebispo foram presos, julgados, condedados, e você não acredita, e acabaram convertendo-se, escapando da pena de morte. O Papa Pio IX canonizou em 1876 São Josafá com cevuisques, considerado pelos estudiosos atuais da igreja o percursor do ecumenismo que vivemos em nossos dias. Meu irmão, minha irmã, que nós peçamos a intercessão de São Josafá por todo o ecumenismo que nós vivemos hoje. Infelizmente, às vezes, um ecumenismo deturpado. Que as pessoas aceitam de qualquer maneira que nossa fé seja regredida, a fundação de Jesus Cristo seja regredida a outras doutrinas. Que nós saibamos combater o bom combate. Amar os irmãos protestantes, mas clamar a Deus pela intercessão de São Josafá, que eles voltem para o seio da igreja. E que não nós abramos mão da nossa doutrina, da nossa espiritualidade para poder estar junto com eles. Não. Nossa fé é baseada em princípios cristãos, católicos. Pois foi ele mesmo quem fundou a nossa igreja. Meu irmão, minha irmã, entre para os nossos grupos de WhatsApp, entre no nosso site meuoratóriocatólico.com e receba este mês ainda a sua oração e o seu ícone na sua casa. Deus te abençoe. Salve Maria Puríssima. Que São Josafá interceda por você, pela sua fé, e desperte em você o desejo de ser cada dia mais católico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, São Josafá, rogai por nós.